Fala galera o que que está falando aqui para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Braxfote e dois inscritos galera E é isso galera eu pedi uma ideia a vocês se inscrevam no canal galera deixem o like com vocês aí compartilhem nas redes sociais galera divulguem seus amigos Siga galera também se inscreve no canal dos parceiros que estão na descrição galera para ajudar também a galera aí galera Vamos aqui, a gente está aqui em sexto colocado ali com 14 pontos, 9 jogos galera, 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas A gente está muito mal no campeonato, bora pegar a equipe do Palmeiras aí que está ali em quarto colocado ali com 15 pontos Se a gente ganhar para eles aí a gente pode ultrapassar eles ali galera, mas primeiramente bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer Pegamos aí a equipe do Palmeiras aí que vem, eu estava dando uma olhada ali, ele está invicto a 7 rodadas sem perder galera, 7 rodadas sem perder isso aí A equipe do Palmeiras ali, bora tentar ganhar Paris aí, eu acho que vai ser difícil mas dentro de casa a gente é forte Bora tentar conseguir esses 3 pontinhos, depois vem aqui a equipe do Araguaia aí pela Copa do Brasil Depois vem o Cruzeiro e por último aqui contra a equipe do Araguaia novamente, sendo também que não tiver jogo aí pela seleção galera Vamos que vamos aqui dar uma olhada aqui na nossa equipe E sim galera, quase que eu ia me esquecendo, bora aqui na base aqui ó Teve aí um inscrito que disse que eu botei o nome dele errado aqui ó, que foi Eu tenho colocado aqui esse Ian Matos aqui, eu tenho colocado o Lan Matos galera Porque eu vi lá ele, ele botou lá Ian Matos, mas eu pensei que ele tenha colocado o Lan Matos Eu perguntei ele lá no chat lá, nos comentários lá do vídeo ó, mas ele não respondeu Por isso que eu botei, pensei que era Lan Matos aí eu coloquei aquele jeito Mas ele disse ali que é Ian Matos e eu mudei aqui ó, botei aqui Ian Matos ali, ele entrou ali, tá ali com 16 anos pela esquerda Meu campo pela esquerda ali, bora ver aqui ó, gente, tem alguns jogadores aqui ó, quase sendo promovido aí para o grupo A Tem esse Daniel aqui, quase faltando 2% só ali para chegar a 100% aí e já quase na, está na equipe principal Tem alguns também aqui ó, tem esse Neguinho do Borel, tem esse Eduardo Felipe, tem aqui ó esse Marcelo, tem esse Guilherme Nossa, são os mais próximos aí que estão aí para subir para o time principal galera, então é isso aí Agora sim, bora pro jogo aqui Contra a equipe do Palmeiras galera, eu acho que eu vou, eu vou botar o time para cima galera Bota aqui ó, um 4-3-3 ali contra a equipe do Palmeiras, bora ver quem consegue arrancar esses 3 pontos ali dele Deixa eu ver, esse vai ser o time galera, esse é o time, é, vamos ver se ele consegue uma vitória lá na casa, na nossa casa ali Contra a equipe do Palmeiras, deixa aqui pelo meio, eles estão de branco ali, meio verde ali, é, esse é o time galera Vamos aqui, vamos ali, contra a equipe do Palmeiras, jogando dentro de casa ali com a nossa torcida E é isso galera, fomos aqui, vamos ali contra a equipe do Palmeiras ali ó, 0-0 por enquanto, a gente jogando dentro de casa ali ó, 48 mil no estádio ali Muito bem, muito bem, uma acelera ali pra gente ali, Abelardo Junior, aviou pra cá pra gente, muito bom Acho que começou muito bem o primeiro tempo, deu 10x, o jogo está totalmente equilibrado hein galera Deu 10x contra a nova ali da gente, mas o jogo começou muito bem, Abelardo Junior ali mostrando o serviço ali, faz uma acelera pra gente Ó, a saga ele está cansada ali, está o 78, ali em energia dos jogadores E Egidio, nossa filho, 100% ali Egidio, nossa a gente tem uma vantagem muito boa ali ó, tem dois jogadores ali pendurados com o amarelo Então, bom que vamos aí, para de ser segundo tempo ali ó, um acelera pra gente ali, Abelardo Junior fez Nossa, inclusive um empate ali com William, empate o jogo, nossa, viraram o jogo ali, viraram o jogo E bora botar aqui ó, Igor Matos aqui no H de Abelardo Junior, e bora botar aqui, deixa eu ver aqui, não posso fazer com o meu campo, tá certo nas laterais também É, não tem muito o que fazer, então eu vou botar aqui ó, esse Nelson Correio aqui, improvisado ali na direita Funguião por bastante do jogo, dois são erros, perdemos jogando dentro de casa ali contra o Palmeiras Não conseguimos três pontinhos ali contra a equipe do Palmeiras, que vem vindo bem aí, está invicto Nossa, há oito rodadas agora ali, agora contra a equipe da China, aquele jogo Agora, bora pegar aqui a equipe do Araguaia aí, pela Copa do Brasil Esse é um jogo difícil, porque, não, não vai ser difícil não, vou botar o time em reserva aqui, eu acho que a gente pode ganhar o jogo aí Então, vou botar aqui o time em reserva, quando eu terminar o voto pra gente pro jogo É isso aí galera, time totalmente escalado ali ó, pra gente ir pro jogo contra a equipe do Araguaia Aqui ó, Felipe Santos, Fernando de la Zera, Igor Matos, tem aqui K1, Leandro Oliveira, Bruno Berlin, Matheus Eduardo, Manuel José, Yuri e Nelson Correio Esse é o time, e Nael aqui no cu, nosso goleiro reserva aí, esse é o time, esse aí, vamos que vamos ali contra a equipe do Araguaia E esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Araguaia, já começou muito bem ali, Fernando de la Zera, dois a zero ali, Felipe Santos Muito bem, já começou muito bem o primeiro tempo aqui, jogando dentro de casa, a gente não pode levar gol, a gente não pode levar gol aqui Deixa eu ver, a gente tá indo muito bem, então vamos pro segundo tempo, a gente tem dois a zero ali contra a equipe do Araguaia Não é uma equipe muito forte, mas a gente tem que fazer um pra cá elástico aqui, jogando dentro de casa, bora fazer a mudança aqui ó Deixa eu ver, na Zago, vou botar aqui esse Guilherme Moura aqui, no lugar que ele manda um ajuste, e só essa mudança aí galera, só essa mudança aí Vamos que vamos pro restante do jogo, três a zero ali, Igor Matos, cada um dos nossos atacantes ali fez um golzinho Igor Matos faz mais um ali ó, fez dois, nossa, Red Twink galera, Red Twink aqui ó, nosso primeiro Red Twink aqui No Brasil desinscrito aqui ó, Igor Matos ali, fez três gols na partida, contra a equipe do Araguaia Bora bora aqui, bora ver aqui, agora a gente vai pegar a equipe do Cruzeiro aí, pelo Campeonato Brasileiro Esse é um jogo difícil ali, ele é o nono colocado ali, está ali com, deixa eu ver aqui ó Ele está aqui com 13 pontos, a gente está aqui com 14 pontos Brigadeira está aqui pra quem quer brigar aqui pelo G4, bora tentar ganhar esse jogo aí Ele vem de derrota aqui pra lá, parece, deixa eu ver aqui ó Ele perdeu aqui ó, para a equipe da Chapeco está, já era né, Chapeco está ganhando pra todo mundo ali Mas fez mais uma, fez chamar ali a equipe do Cruzeiro, bora pegar agora a equipe deles ali Bora dar uma olhada aqui, bora aqui nossa equipe titular aqui ó, bora aqui nosso time titular Bora aqui, Matheus Eduardo, que ele não jogou no último jogo aí pela Série A Então vou deixar ela aqui de titular nesse jogo, deixa eu ver aqui no meu campo da saga tá certo Deixa eu ver aqui no meu campo da saga tá certo, deixa eu ver aqui, armação e velocidade Finalização e passo, vou deixar aqui com Ricardinho E esse último, vou botar aqui com Matos, que fez três gols aí no último jogo Bora ver se ele faz mais um golzinho E vou botar aqui ó galera, vou botar aqui esse Fernando de Lazaro aqui Porque toda vez eu coloco ele aqui pelo meio, ele faz gol Bora ver se ele pode fazer um golzinho pra gente Deixa a Bellard Junior ali no banco Pronto, esse é o time Vamos que vamos ali contra a equipe do Cruzeiro Isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Cruzeiro ali ó 0 a 0 por enquanto Bora ver se ele consegue aí, arrancar essa vitória Nós começamos mal E Rafael Sopes, ele fez 1 a 0 Para a equipe do Cruzeiro Deixa eu ver aqui, a gente tá indo muito mal no jogo Estou jogando na mesma formação galera Então eu já sei qual é a formação que a gente quer por acontecer essa formação aí Então bora colocar ela aí, bora colocar ela aí contra eles Bota aqui pra frente nossos dois laterais Bora tirar aqui um atacante Vou tirar aqui o Fernando de Lazarin Bota aqui mais uns aqui Vou botar aqui o Felipe Gabriel aqui pelo meio Deixa eu ver, não deixa eu deixar aqui ó Matheus aqui pelo meio E bora botar aqui, deixa eu ver mais aqui Bota mais o volante né Vou tirar aqui então o Leandro Deixa eu ver se tem marcas, é, finanças ao impasse É isso aqui ó Leandro Oliveira aqui Deixa eu ver pra cá Deixa eu ver E tem o que? Tem, é, finanças ao impasse Tem armação e velocidade Vou deixar com armação de jogadas aqui Pronto, vou deixar ele aqui E bora botar aqui o Bruno Belen aqui Como volante aqui no time galera Esse é o time Bora ver se ele consegue arrancar essa vitória ali Da equipe do Cruzeiro Vou botar aqui o Patrick Campos aqui no ataque Pronto, essas são as três substituições que a gente podia fazer Que vão que vão aparecer a tinta do jogo Contra a equipe ali do Cruzeiro ali ó São uma série para a equipe do Cruzeiro Bora aqui, bora pra cima deles ali 1 a 0 para ele acabar o jogo A gente não consegue fazer um golzinho da vitória galera É, não é? Conseguiu fazer um empate ali no finalzinho do jogo É, pelo menos um empate Não perdemos alguém fora de casa ali Contra o Cruzeiro Deixa eu ver aqui ó Bruno Felipe Gabriel entrou muito bem no jogo Entrou bem até demais hein galera Entrou bem até demais Deixa eu ver aqui ó Bruno Belen entrou Ah mais ou menos entrou no jogo Mais ali Entrou muito bem no nosso zagueiro ali Deixa eu ver aqui ó Bora pegar agora a equipe do Araguaia aí Jogo de voto Primeiro jogo em meio de De quatro a um ali Contra a equipe deles Aqui ó Bora ver aqui Quatro a um não não Foi cinco a um ali Contra a equipe deles Então vamos que vamos aí Para esse segundo jogo Deixa eu ver que a gente está aqui ó Em oitavo colocado ali Com quinze pontos É, o campeonato está começando A ficar mais difícil aí pra gente Bora botar aqui ó Nosso time reserva aqui Eu já tenho salvo aqui Deixa eu botar ele aqui ó Base não O time reserva aqui Carregado E esse é o time aí galera Esse é o time Vamos que vamos ali Contra a equipe Do... Do Araguaia Acho que eu vou ter que começar aqui Com esse Guilherme Aqui Porque toda vez ele não joga Então eu vou deixar ali De titular nesse jogo Pronto Vou deixar assim o time Vou levar Que eu vou deixar aqui É esse é o time Vamos que vamos ali Contra a equipe do Araguaia ali E esse é o time Vamos ali Contra a equipe ali Do Araguaia ali ó Zero a zero Não tem um pênalti aqui pra eles Começamos mal ali Batendo um pênalti ali ó A equipe do Araguaia ali Pode ser Contra a equipe do Araguaia ali Diminui ali ó Está 5 a 2 Indo pra cá Regulamentar aqui Contra a equipe do Araguaia Bora aqui Bora fazer um golzinho Tá fazendo Vai passando vergonha aqui A gente pode fazer alguma mudança aqui Mas não vou fazer Vou deixar esse time aí Temos alguns jogadores ali para colocar Vou deixar aqui o combate aqui Pronto Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo A gente consegue um golzinho Na Felipe Santos Nosso atacante 1 a 1 Contra a equipe do Araguaia ali Vai capar o jogo Será que vai ser o gol da vitória? É Perdemos ali Para a equipe deles ali 2 a 1 ali Para a equipe do Araguaia Bora ver aqui Do exemplo dos nossos jogadores O melhorzinho Foi só Felipe Santos Que jogou bem Nessa rodada aí É Perdemos mais Conseguimos A classificação Para a próxima fase Da Copa do Brasil Bora ver quem a gente vai pegar aqui ó Na próxima fase Da Copa do Brasil Vai ser aqui A equipe do Goiás aí Que passou Bora ver aqui ó Passou pela equipe Deixa eu ver qual eu acho ele aqui Pela equipe Do BoiSport né É o BoiSport Passou pelo BoiSport Ali o primeiro jogo Foi 2 a 2 E o segundo jogo Ele ganharam ali De 4 a 1 ali galera É isso aí Bora ver aqui Na Série A estamos aqui Ainda em oitavo Colocado ali Com 15 pontos 11 jogos Já se passaram ali Aí tem 4 vitórias 3 empates E 4 derrotas aí no campeonato Galera é Conseguimos só mais uma derrota aqui No campeonato E mais um empate Que ele empatou contra o Cruzeiro E perdemos para a equipe Do Palmeiras galera Então é isso aí No próximo vídeo A gente pega aqui A equipe do Curitiba Que se encontra aqui ó Cadê? Está aqui ó Logo aqui em cima da gente Aqui com 16 pontos A gente não pode perder para eles aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social galera Chega seus amigos E até o próximo vídeo Fui